Mas, mano, o Enem é muito chato, mano, na moral. Eu lembro que eu fiquei com uma dor de cabeça do caralho, tá ligado? Porque o bagulho acontece na hora do almoço, aí eu não almocei, aí eu fiquei comendo as porcaria lá. Ué, porque não comeu antes de sair de casa. É, 11 da manhã? Ué, mas é uma hora que começa. Minha pica. Ah, como assim, véi? É uma hora da tarde que começa? Minha pica, sei que eu não deu pra comer em casa. Ah, porque eu não quis, amigão. Qual que é o problema de comer 11 horas também? Nenhum. Tem problema pra caralho, filho. Não tô com vontade de comer, comer 11 horas. Como é que os caras me metem na prova onde eu não posso sair pra dar a culpa? Mano, o problema pra mim era o tempo, entendeu? Você tinha que ficar lá o tempo obrigatório e eu sempre acabava antes. Então, o problema. Eu fiz o Enem duas vezes, né, ainda. Porque eu sou um retardado, não sei por quê. É, você é burro, você é... Não, não é que eu sou burro, é que eu era uma pessoa... Você é bem do otário, velho. Eu fiz uma vez pra nunca mais na minha vida, mano. Pior experiência. Não, mas calma, eu não fiz depois que eu acabei a escola, só. Eu fiz antes, eu fiz no segundo ano e no terceiro. Mano, burro pra caralho. Eu fiz duas vezes. Eu não sei, mano, porque, tipo assim, no segundo ano, todo mundo, mano, todo mundo na minha sala falou, ah, bora fazer, bora fazer. E aí eu falei, vou fazer. E aí quando eu cheguei lá, moleque, eu falei, o que que eu tô fazendo aqui, velho? Maria vai casuta ainda. Ah, já tô aqui e agora vamos, né? Não basta, velho. Daí Maria vai casuta. Pô, eu amassei, tá, filho? Se eu tivesse sido um pouquinho melhor, eu acho que eu conseguia ficar sem fazer o terceiro ano. Quanto? Ah, não lembro. Então você não amassou. Sei lá, a redação foi, sei lá, eu tirei 800 e alguma coisa. E na prova 750, sei lá, alguma coisa do tipo. Ah, ó, eu lembro mais ou menos o meu. Eu sei que matemática... É, não lembro, não. Foi uns 780, foi tipo, beirando 800, matemática. Ah, mas aí eu tô falando no geral, velho. Não, eu tô falando no geral, matemática que eu falo é coisas contáveis, é... Pô, ciências exatas, tá ligado? Exato. Sim. Isso que eu tô falando, ó, tirei 800, perde de 800, 780 e pouco. Agora, português ali, os bagulhos de humanas ali, uma merda, tá ligado? Foi tipo, 500 e alguma coisa. Puta bagulhinho do caralho, você fica lendo o texto e... Ah, é o que que Maria fez, é... Ah, mano, vai tomar no cu, tá ligado? Foda-se essa vagabula, mano. Interpretação de texto na casa do caralho. E era umas folhas... Mano, porra, mano, odiava ler, velho. Que bagulho merda, velho. Não dava, não dava. O bagulho era um lixo infinito, velho. Aí, beleza, tirei nota bosta e minha redação, acho que foi uns 600 pra 700. Mas, mano, a minha redação, o meu tema era não sei o que de igreja. Mano, era alguma coisa de religião, velho. Era... Meu, as duas vezes que eu fui, uma era sobre... Como que era? Era sobre trabalho infantil, eu acho. 2014, trabalho infantil. Redação, Enem, 2014. Publicidade infantil. Publicidade infantil. Tá, foi perto que você... Foi quase que você... É, foi quase, foi quase. Era aqueles bagulhos de propaganda pra criança na televisão que tinha até sido proibido e tal, tá ligado? Ah, o bagulho... Ah, é, foi certo. No outro ano, se eu não me engano, foi de... Ah, violência contra a mulher. E vê no ano seguinte. O ano seguinte foi o que eu fiz. O seguinte é o desse. Não, aí... Fez em 2016, né? É. Então, mas eu fiz em 2014 e 2015. Tudo bem, mas eu fiz em 2016. Caminhos para combater a tolerância religiosa no Brasil. Aí, ó. Aí, ó. Olha só a merda. Olha só a merda, mano. Ah, mas aqui, ó. Eles sempre têm a referência ali e tal. As paradas, você faz baseado naquilo ali. Ah, por isso que eu tirei 600. Nossa, mas, mano. O tanto que eu procrastinei, fi, você não tá ligado? Porque tinha um mínimo de linha, né? Que você tem que fazer. Cara, eu comecei a escrever, assim, no... São 30, eu acho. Tá ligado que tem, tipo, uma folhinha. Eu não lembro se eles dão uma folha ou se tem... Atrás da pochila tem uma espécie de folha onde você pode meio que rascunhar o... Então, aí, comecei a rascunhar o meu bagulho, né? Mano, deu 12 linhas. Eu já tinha iniciado, dado a minha parte e concluído o assunto. Em 12 linhas. Eu falei, moleque, vou ter que começar a espaçar as palavras aqui, velho. Não, o meu foi quase isso aí também. Eu acho que eu fiz em, sei lá, o quê? 22, 23. Aí, tive que encher mais uma linguiça pra poder... Não, não, fi, você não tá entendendo. Botar mais seis linhas pra jogo. Botava quatro palavras por linha. Colocava... Meu Deus. Colocava... Como é que é quando você fala uma parada que você fica reforçando a ideia toda hora, tá ligado? Eu esqueci o nome. É, Cleonazo. Cleonazo. Moleque, tava tipo... Afirmava um bagulho, passava um pouquinho, afirmava de novo, foda-se. Vai se fuder, mano. Porra de 30 linhas, velho. Eu, mano, te dou o meu resumo em 10, mano. Você quer 30? Vai se fuder, mano. Bagulho de otário, máximo. Não gostei. Aí, eu tive que fazer isso, né? E ainda assim, 3,600. Não passou na facul, não? Não, fui fazer faculdade. Foda-se. Então, pra que que tu fez o Enem? Eu fiz de... Porque era de graça e... Foda-se, tá ligado? Não, mas... Tá, e aí? É de graça, mas e aí? Qual que era o objetivo? Zero objetivo. Agora vai assistir o vídeo de outro YouTuber Boy, porque meu chacapo... Boa!